A Libertadores da Minha Vida foi a de 63. Era muito difícil ganhar do Boca, principalmente em La Bombonera. Quem não conhece a Bombonera pode ter certeza que é o estádio mais difícil de se jogar. A torcida fica em cima o tempo inteiro incentivando o time deles, esvaiando o time adversário. E logicamente eles tinham interesse em ganhar, que iam ser campeões da América do Sul. Mas o Santos era um time forte, um time valente, um time brilhoso, um time que jogava tanto em La Bombonera como na Rua Javari, em Mojimirim ou em Sorocaba. Era um time guerreiro, uma defesa forte e um ataque excepcional. E eu tenho a satisfação de dizer que fiz parte muito tempo desse ataque com a ponta esquerda. Eu até brincava, eu era o único cara pálida do ataque. Era Dorval, Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe. O campo da Bombonera já não é bom. Eles fizeram questão de deixar pior ainda, para evitar o toque de bola e a qualidade individual dos jogadores do Santos. E uma marcação individual forte e até agressiva. O Boca, além de ter qualidade, tem muita qualidade, eles eram muito fortes e pegavam firme. Então eram os melhores jogadores da Argentina. Hoje o Boca Juniors vende jogadores para a Europa, logicamente para faturar. Mas na ocasião eles tinham um grande time e que era muito difícil de ser batido lá. Por isso, essa partida foi uma das mais marcantes da minha vida, essa virada. Nós, o Lula, soube escalar, soube manter o time forte na defesa com contra-ataque, com toque de bola. O Santos deu uma aula de futebol deles. Nós demos a volta olímpica perante o assombro. E os argentinos, na época, não era muito comum os forcedores do Brasil irem lá, porque realmente o pau comia. Sem dúvida, 1963 foi a Libertadores da minha vida.